Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Os Filhos do Tempo, do Cheyenne Santos. Eu já fiz uma outra resenha de um livro do Cheyenne, se você quiser é só assistir, clicando aqui nos cards. É do livro O Homem Fantasma. E esse livro aqui é totalmente diferente daquele primeiro livro. Se você já acompanhou o canal aqui há um tempo, você deve saber que eu amo ficção científica, especialmente quando tem Viagem no Tempo e ETs. Esse livro ele consegue juntar os dois. Então assim, a história é sobre um jovem chamado Nicolas que ele tá lá fazendo a faculdade na dele quando chega uma nova estudante chamada Zara e aí ele acaba, assim como basicamente todo mundo da turma deles, acaba se apaixonando por essa tal menina. E aí essa menina vai dando em cima dele, ele vai dando em cima dela e quando eles vão ver eles estão ficando. E logo no iniciozinho do livro, isso é tipo real, muito no início do livro, ela conta pra ele que ela é uma extraterrestre e que ela precisa levar o Nicolas até o planeta dela, que se chama Vida, porque ele faz parte de um plano em que ele é a única pessoa que pode salvar a princesa do planeta dela. E aí ele fica meio nessa de vou ou não vou, vou ou não vou, e acaba que ele vai. E esse é basicamente o princípio da história, a partir daí as coisas vão se desenvolvendo, a gente vai descobrindo mais sobre o planeta Vida, sobre a história do Nicolas e também um pouco sobre a Zara. Os Cavernetes de Vida, eles meio que propuseram uma competição em que eles pegaram dois grupos e eles tinham a mesma missão, que é basicamente ir até a Terra, buscar o Nicolas e salvar a vida da princesa. Então a equipe da Zara é um desses grupos. E tem um outro grupo que também a gente acaba descobrindo um pouco mais sobre eles ao longo da história. Então rola que tem essa competição real e o grupo, sem ser o da Zara, que é o outro grupo, eles são meio que os vilões, porque eles estão querendo a qualquer custo roubar o Nicolas do outro grupo. Que eu senti em alguns momentos que o autor, ele apresentava perguntas, questões e problemas, enfim, esse tipo de coisa, e muito pouco tempo depois ele já solucionava aquele problema. Então, tipo, em um capítulo ele falava sobre uma questão X e que você falava assim, nossa, que legal, vou querer ler para descobrir mais sobre isso. E no parágrafo seguinte ele já solucionava aquele problema, ou pior ainda, já apresentava o plot twist que poderia ter sido aproveitado muito mais lá para o final. Isso me incomodou um pouco mais na questão de que eu vejo que o livro tinha muito mais potencial, porque realmente se todos os plot twists que aconteceram ao longo tivessem sido guardados para o final, teria sido um mega glow mind em que você ia ficar assim, meu Deus do céu, eu preciso ler o próximo livro. E isso não acontece tanto. Eu terminei esse livro, eu gostei bastante, achei a história bem legal, mas ele não deixa muitos ganchos para o próximo, porque, no caso, é uma trilogia. E isso não atrapalha em nada na sua experiência de leitura. E tem um outro ponto que esse já me incomoda um pouco durante a leitura, que são as falas dos personagens. Mas para o início do livro rola algumas vezes em que as falas não são muito convincentes. Eu senti elas um pouco artificiais, eu particularmente não consegui imaginar uma pessoa ou um ET, né, tudo faz, falando aquelas coisas. Mas ao longo do livro isso vai diminuindo e mais para o finalzinho, e isso melhora bastante. E dá para perceber a evolução da escrita do autor também. Mas para o finalzinho do livro ele descreve mais sobre esse planeta e também sobre o como que são as pessoas que vivem lá. E um resumo do que eu achei do livro, eu achei ele bem legal. E o autor ele tem uma criatividade imensa, porque ele consegue imaginar várias situações que são até convincentes, assim, o como que tudo isso aconteceu. O grupo principal também é bem caracterizado, você consegue identificar quem eles são através das falas, também através das atitudes que eles vão tendo. Então isso eu acho que é uma coisa que o autor soube fazer muito bem, que é essa construção desse universo. E realmente o que mais me incomodou é justamente a questão das falas, que essa parte já não conseguiu me convencer. Então eu realmente me entreguei na história pelo universo que ele criou e por essa mitologia que ele foi desenvolvendo e que, com certeza, ele vai continuar desenvolvendo durante os outros dois livros. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou ou qual é a sua expectativa. Se você ficou interessado em ler, vá aqui na descrição que vai ter o link para você comprar o livro lá na Amazon e você vai estar ajudando o Estante Quadrada a continuar crescendo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!